Não importa o que eu faço Pode me tirar tudo que eu tenho Pode falar tudo que eu faço Mas eu só te faço um pedido Não encosta no meu baseado Não encosta no meu baseado Tô na minha onda, então não nega pro que eu falo Só me encosta no meu baseado Só me encosta no meu baseado Só me encosta no meu baseado